E Fala galera beleza Cazupi é da vez com o segundo episódio da série navegando no site web com a Cazupi né esse vídeo aqui vou dar quatro links se não me engano o primeiro link é do New York Times é as notícias atuais dos jornais né então o segundo site aqui é um site de streaming de músicas que você pode doar o Bitcoin e aqui embaixo vai ter a você pode colocar essas músicas aqui tá doando o Bitcoin o bom é um site só que tá do lugar normalmente não é assim mas ainda dá para ver é um site para o design esse aqui tem cada que você acha tudo ó criativo design custo animações tudo voltado a custo só esse aqui é o que o que são criatividade design é alguma coisa assim como é de essa merda então dá para ver né o próximo e último site é um site vou ter que colar né de técnica para potenciar as habilidades de montagem na descrição no PDF eu vou levantar quatro links hoje porque a minha fã tá um pouco difícil e aí eu vou deixar os os links tá aqui é um artigo sobre o que o que eu falo em natais se você quiser ler dá o corte do seu corte do meu computador ou se vai saber inglês traduz-se por o se mesmo eu vou traduzir aqui né porque tem que dar um carregode aqui a minha sabe que eu tenho nesse outro é um e que eu tenho que te apoiar a minha gente aqui na minha vida e eu tenho aqui na minha vida e eu tenho que escolher um Bitcoin então Então, galera, a gente foi vídeo, nada, mas já era no canal, que não foi escrito, se inscreva, valeu, falou e fui. Sim, o vídeo foi pequeno, um pouco quieto, assim, me descaro. Valeu, falou e fui.